Música Primeiramente, bem-vindo a este novo projeto O Quinta Sim Podcast Que vamos falar sobre Correia, Corrente, Cardan e Negócios Como um amigo meu gosta de falar E talvez, quem sabe um dia ele até apareça aqui nesse podcast É muito mais que moto Vamos trocar ideia aí sobre Negócios, sobre vida Sobre as escolhas que fizemos Que nos fizemos Para chegar até aqui também Então, já vou colocar a outra pessoa Que também é Um dos idealizadores Aqui do programa também Marcão, o intruso Como vocês vão ver aí Em todas as entrevistas Sempre Sendo o intruso mesmo Por isso que o nome e a descrição é perfeito Como a minha esposa disse Você já é intruso mesmo Então, mas aqui eu vou ter O aval Você é o intruso Serei o intruso Beleza, Gui? Beleza Primeiramente, muito bom aqui Fazer, estar participando Disso daqui com você Negócio aí que a gente está Colocando para frente Que tenho certeza que vai dar muito certo Que o pessoal vai gostar bastante Afinal, um negócio aí Diferente do que a gente Já fez no passado Até com as lives e tudo mais Mas também tem um pouco daquilo Uma mistura de tudo Tudo Acho que primeiro é um privilégio Estar aqui contigo Um cara que está transformando O jeito de se lidar Com o mundo de duas rodas Transitando em todos os lugares Com todo o perfil de motociclista Carismático, gente fina Para mim é uma honra Estar aqui com você E a ideia do podcast Surgiu muito por conta Do que a gente fez Durante a pandemia De estar junto nas lives De se divertir De curtir De falar sobre moto De falar sobre vida Então as lives Trouxeram para a gente Essa oportunidade E, cara Eu só espero que a gente Consiga levar isso em frente Chamar o máximo de galera possível Para trocar ideia com nós E, cara Tipo, eu só vejo coisa boa Porque a gente está fazendo Para nós A galera vai ver Vai curtir E tal Mas a gente está fazendo Porque a gente entendeu Que eu acho que O Quinta Sim Tem uma origem interessante E é por isso que ele Está aqui dentro do canal Dentro do seu canal Que fala de duas rodas E que também fala De outras coisas De outros negócios Eu acho que isso Isso que é legal Então obrigado pela oportunidade Pela parceria E espero que a gente consiga Ir longe Mas é importante Até você falar disso Eu acho que é muito legal Você falar A história do Quinta Sim Em si Eu acho do nome Até o que significa Porque tem toda uma história Por trás Que eu acho legal Também o pessoal entender Por que também Que a gente está fazendo Isso de quinta-feira Qual que é Toda essa função Cara, quinta-feira Para mim Sempre foi o dia internacional Do happy hour Como temos os estúdios Internacionais Viagens internacionais Eu sempre preferi Fazer happy hour Com os meus amigos Na quinta-feira E a gente se juntava Na quinta sim Quinta não Para marcar Viagem de moto Para a gente poder Fazer viagem de moto Principalmente Para o encontro Para o Bike Fest De Tiradentes E durante muitos anos Isso aconteceu Com muita gente Passou muita gente No quinta sim E depois ele virou Quinta sim Quinta também E durante todo esse período A gente Cara, a gente fala De negócio Fala de vida Fala de amizade Broderagem Camaradagem Bebe, chora Ria Fala de moto Fala de negócio Negócio que vai bem Negócio que vai mal Um ajuda o outro Enfim Então o quinta sim Sempre foi um sinônimo De amizade De parceria E Jun Que se uniu E se perdurou Muitos anos Por conta da moto em si A galera chegava de moto No bar E trocava ideia E aí viajava Uma vez por ano Lá pra Tiradentes Juntos Todos O máximo possível E na volta A gente se encontrava Na quinta sim Toda quinta Toda quinta sim Coisa que chama Quinta sim Para falar Sobre o que tinha acontecido Em Tiradentes Mas ao mesmo tempo Isso era Parte do enredo Da conversa É uma das desculpas Para ajudar a galera É isso Na verdade é isso Arrumamos uma desculpa Então temos uma história Tem uma história gigantesca De uma galera gigantesca Que andou comigo de moto Durante muitos anos E muitos parceiros Muitos amigos Que estão até hoje Alguns foram para lá Outros foram para cá Os caminhos O mundo vai mudando A dinâmica vai Mudei de cidade As coisas vão alterando Mas a história continua Está aqui Eu acho que trazer aqui Representa Criar o podcast Quinta sim Representa um pouco De tudo que eu vivi Um período Durante muitos anos Porque não foi Em um ou dois anos O quinta sim Na minha memória Duraram Foram 15 anos Fazendo isso acontecer E hoje trazer Para a galera Esse quinta sim Todo mundo faz A sua quinta sim Todo mundo vai para o boteco Vai tomar uma E tal Fazer esse quinta sim É exatamente isso Para a gente poder falar De tudo Com a galera que a gente curte Com a galera que anda de moto Com a galera que é Apaixonada por moto Mas que fala de negócio Que é empreendedor Ou enfim Que se meteu nessa onda De empreender no mundo de moto Cara, eu acho que Estamos aqui abertos Para a gente Bater papo Trocar ideia E fazer com que esse negócio Seja Não inspiração Porque é demais Eu ser inspiração Para alguém Mas ser tipo Uma parada que a galera Curta a ver E se divirta Para descontrair mesmo A galera Para descontrair Hoje a gente vê Muito podcast Está cheio de podcast Pode até estar Parecendo que a gente Está entrando na onda E sim, podemos estar Entrando na onda Porém a gente Pensei em fazer algo diferente Foi muito da nossa conversa Eu com o Gui Que é Cara Tipo Nós vamos falar a verdade Da vida Nós vamos contar histórias De três caras Que fizeram sucesso Nós estamos aqui Para contar histórias De vida da galera Que anda de moto Que se conhece Que tem negócio junto Enfim E assim a gente vai E obrigado de novo Por você ter comprado a ideia Ter aberto espaço No teu canal Para a ideia Que é importante Para caramba Para nós Porque a gente já nasce Já num Nível acima De quem está começando O podcast Já tem um canal formado Você já tem um público gigantesco A gente vai unir forças Para transformar isso Em um negócio legal e gigante É Quanto todo mundo mais Puder se ajudar Melhor É Parceria Amizade Acho que além Do que a gente tem De Começamos com uma parceria Entre as empresas Entre você Como conteúdo Como influenciador E a gente Como empresa De compartilhamento de moto Hoje é uma amizade Hoje a gente troca Muito mais coisas Além do Só o projeto Além de só A parceria Entre as empresas O que você espera Do Quinta Cinco Sem dúvida Eu sei o que eu esperava Eu sei o que eu espero Eu vivi isso muito tempo O que você espera Nessa parada Cara Eu acho que Principalmente Tem toda essa descontração Em volta De tudo que a gente Está falando A gente tem sempre O nosso jeito De brincar Essas coisas Mas também tem Sempre o lado sério De Por mais que a gente Seja brincando De como que a gente Se ferrou Nesses meios De empreendedorismo Aí Também Algumas Sempre aparecem Algumas histórias De como o empreendedorismo Está relacionado com a moto Um de outro Então eu acho que Isso daí Vai ser muito legal E também bastante Aprendizado Porque quer queira ou quer não Falando que cada pessoa Tem uma experiência De vida Diferente Então isso também Vai ser Bem legal De pegar essas experiências De vida diferente E realmente Aprender Por que aquela pessoa Chegou ali Qual foi o caminho Dela E tem Tem acho que Bastante pessoas Que vão contribuir Bastante com isso Porque são pessoas Que já Tiveram um caminho Bem legal Pela vida Pode ser também Algumas que estejam Começando Mas também já tem Uma certa experiência Então eu acho que Todo tipo de experiência É válida Tudo isso é Eu fazendo um papel De intruso O mais louco Acho que dessa parada É a descoberta De que a moto Converte pessoas Diferentes Muito mais Do que a gente imagina Essa é uma parada Que pra mim É muito louco Pessoas extremamente Diferentes Na sua vida Cotidiana Tem a moto Como Esse ponto De convergência Eu acho do caralho E eu acho Isso legal pra caralho Isso dá um monte De bagagem Pra gente Tanto vida pessoal Quanto mesmo Pilotagem Esses papos de viagem Essas paradas Que todo mundo faz por aí Mas o que a gente quer aqui É muito mais que isso Eu entendi Por que dessa convergência Porque o cara saiu Começou a andar de moto Ou foi empreender Ou foi pra outro caminho E montou um grupo Tem uma galera Conhece um monte de amigo A gente tem um monte A gente tem Assim Há pouco tempo Que a gente se conhece Que parece muito A gente tem um monte De amigo Que é incomum Que já fez alguma coisa Com a gente De rolê De viagem E tal E isso é do caralho E você vai conhecendo As pessoas Entendendo que Tipo a moto É só um ponto De convergência E você tem Um universo gigantesco Em volta disso Isso que é o mais legal De tudo Eu acho que essa troca De experiências É o que a gente Vai buscar aqui Também Que eu acho Que é muito legal E ter também Sempre essa coisa Em comum Que a moto Acho que ajuda um pouco Principalmente na formação De amizades E tudo mais Sem dúvida E de novo Não é mais legal Que nós vamos falar De correia Corrente Cardão E negócio Acho que isso é uma parada Tipo não importa Que tipo de moto Você gosta A tua convergência É uma só São quatro letrinhas M-O-T-O É moto É moto Eu tinha um mecânico Das antigas Que mexeram As minhas motos Que ele falava Cara Não importa o cilindrado Não importa Porque são duas rodas É isso Sem dúvida Então Essa é uma parada Que também Para mim É um lema Não só Como pessoa Mas como empresa Hoje Como For Ride Que é um lema Para nós É moto A gente gosta de moto Você pode gostar Mais de uma Menos de outra Mas é moto É moto e aí exatamente entender esse mundo externo que rodeia a moto que é o mais legal de tudo, que é o que acho que o Quinta Sim quer fazer, quer proporcionar e com a galera a gente brinca na conversa que a gente teve aí de construção disso, que a galera mainstream, ninguém é milionário, ninguém é rico ninguém é famosão e a gente quer a galera que está ali vivendo o dia a dia está aí no dia a dia, tudo acontecendo é isso essa é a parada, esse é o negócio então a galera que está do outro lado vendo nós dando oportunidade, ajuda a gente compartilhar, se curtir a ideia dá sugestão, manda aí faz o que vocês quiserem, porque o canal é nosso mas não é nosso a gente quer que a galera se divirta junto com a gente se tiver afim de participar velho, manda aí para nós, eu quero participar manda história um pouquinho isso aí nosso negócio é contar a história real da vida que circunda o mundo do motociclismo a galera que está em volta disso é isso aí mas não só moto, lembrando isso muito mais que moto como diria Mário Cabeza muito mais que moto não podemos esquecer você é empreendedor você tem a tua loja você tem o teu negócio está afim de falar do teu negócio o que você usa uma das coisas muito importantes para nós aqui é a convergência o que a tua vida pessoal te leva para o mundo da moto o que a moto te traz para a vida pessoal não só a questão que a gente já está ligado tipo ah, eu gosto de viajar eu ando os 300 quilômetros cara, eu quero que a gente mais a galera use viaja e curta mas e para a vida mesmo assim tipo, o dia a dia né tipo, o teu negócio como você faz o que te ajuda né, cara então essa é a parada o teu negócio tipo, o que você tem de negócio que você curte que você envolveu moto nesse meio enfim, a gente é muito louco né, tipo sem dúvida eu vim no mercado de trabalho eu era seritista estou há 6, 7 anos já mexendo com moto já passei por várias ondas aí de de movimentos de ah, estou feliz com isso não estou feliz com aquilo e tal já pensei em desistir de trabalhar com moto e de repente eu estou aqui ainda porque além da moto tem coisas a mais tem um um trabalho algo que circunda esse mundo que a moto é só o vamos dizer que a moto é só o fim né tem todo um que está envolvendo aí e você fala de você um pouco aí para a gente ter uma noção de tipo para que a galera vai ouvir eu falei um pouco de mim eu quero que você fale um pouco de você aí acho que esse é o episódio zero zero episódio zero episódio zero iniciando totalmente cara eu eu trabalhei muito tempo nos Estados Unidos 8 anos lá como engenheiro civil e não era eu trabalhava com uma coisa que tipo não era muito fã não gostava muito mas era um era um trabalho que era um dos requisitos para que eu continuasse morando lá tanto que daí chegou um momento que acabou visto essas coisas acabei voltando para o Brasil batalhei por aqui daí comecei a trabalhar como CLT e também cara chegou um momento que eu falei putz eu quero ter uma uma algo fazer algo realmente próprio assim então daí por isso começou todo esse negócio de conteúdo de moto teste ride nunca foi fácil também é um negócio que é batalha para caramba é sempre investindo bastante tanto tempo quanto também o pouco de reserva que tinha então e hoje em dia tentando é isso é muito louco a reserva a gente sempre manda para um abraço é a primeira coisa que vai a primeira coisa que vai a gente acha que ela vai durar mas ela não é reserva ela é principal sempre daí vai indo nisso vai indo nisso até e estamos no dia de hoje tentando fazer acontecer o máximo possível por isso que também é legal ter projetos como esses que como eu já disse pega também experiência de vida que eu acho que é muito importante entender experiências de vida de outra pessoa e de vez em quando como isso pode te ajudar em alguma coisa que você está passando alguma coisa assim eu acho que é muito bom muito bom isso aí mesmo é cara eu acho que todo mundo tem a sua história para contar todo mundo tem a sua origem de lá ou de cá mas é de novo acho que dois pontos principais que a gente tem aqui é falar de empreendedorismo dos desafios é muito doido porque as coisas vão vindo assim em conversas tipo assim cara da onde tipo muito louco cara por que que você foi para o mundo da moto de onde surgiu essa parada de você empreender no mundo da moto essa é uma curiosidade aí que eu acho que a gente eu acompanho teu canal e teve até um momento que você tipo se questionou se você estava fazendo uma parada direito ali e tal e isso é muito louco eu também já passei por isso né tipo se questionar pô será que vai será que não vai e aí o que te levou para empreender o que te remotivou para ser tipo cara eu gosto disso eu peguei a veia e aí temos que aumentar o prazo do empreender para poder dar resultado conta aí para nós um pouquinho cara foi basicamente como começou isso foi um negócio da paixão de moto daí comecei a fazer algumas coisinhas de conteúdo assim pequena ainda quando eu era CLT daí depois disso putz acabei acabei saindo lá da empresa e não estava planejado de começar a empreender um negócio de moto tanto que tinha uma época que eu dava consultoria de customização para os amigos vendia peças a gente sempre começa assim né muito louco é fazia um monte de coisa assim sempre um programa de graça daí conectava os caras com o pessoal de serviço comprava peça trazia peça de fora também vixe foi fazendo um monte de coisa um monte de coisa até chegar numa coisa um pouco mais formatada que é a produção de conteúdo trabalho com marcas e tudo mais e também recentemente começar a dar aula que é um negócio que eu gostei bastante então tudo vai indo aos poucos aí mas por que você resolveu dar aula? conta pra nós aí cara eu gosto muito de passar conhecimento para as outras pessoas se tem alguma coisinha que eu posso passar que vai fazer um impacto na vida daquela pessoa eu acredito que é muito é muito bom fazer isso dar uma satisfação pessoal e ver como a pessoa recebe aquilo ver a melhoria tudo isso eu acho que cara pra mim é um negócio sensacional e se dá pra fazer um pouquinho de dinheiro com isso por que não também é lógico o dinheiro faz parte do processo não tem nem questionamento quanto a isso você lembra a primeira vez que você pensou nesse assunto? cara eu já eu tava tipo na faculdade no colégio eu falei assim cara ensinei o cara a fazer conta de mais e menos é muito louco porque o empreendedorismo ele surge numa época que a gente não percebe que ele surge empreender não é tipo sou empreendedor ele vem no subconsciente da gente durante muito tempo você vai fazer uma coisa eu me vejo muito me vejo muito em você durante toda boa parte do meu período de série T eu sempre ajudo a amiga a comprar a moto ajudo a amiga a vender moto aí indica um serviço aqui faz um negocinho ali eu me vejo muito nesse período e nunca pensei nisso depois de muito tempo eu fui fui dar o pô cara eu tenho uma história muito louca mas depois eu falo fala aí primeiro depois você cara o negócio de ensinar eu lembro que eu tinha um professor de jiu-jitsu há muito tempo atrás que que tava vindo pro Brasil e eu e isso era nos Estados Unidos não era nem aqui era nos Estados Unidos que eu fazia aula de jiu-jitsu daí ele tava vindo pro Brasil queria aprender um pouco de português a gente fez tipo uma ele me dava aula de jiu-jitsu e eu ensinava ele português então cara dali foi um negócio que eu sempre lembrei tipo putz aquilo lá foi um momento legal assim daí de passar conhecimento e daí vai vai tendo algumas outras oportunidades cara eu lembro quando eu comecei uma ajuda pra um brother que veio aqui virou uma satisfação e virou negócio sim mas tipo eu lembro quando eu comecei a andar do snowboard que eu podia ajudar meus amigos do Brasil que foram pra lá quando eu morava lá putz daí e daí os brothers mesmo daqui do negócio de curso começou com tipo putz cara ah o que eu tô fazendo de errado o que eu tô fazendo aqui como é que eu consigo chegar num nível melhor o que eu preciso fazer pra melhorar daí eu mesmo fiz alguns cursos que são coisas que eu é cara eu sabia porque eu sabia que eu tava fazendo mas de vez em quando tinha que ter mais um pouquinho de instrução mesmo e foi coisa muito natural show de bola acho que é importante a galera saber o que a gente tem a gente não tá aqui à toa esse negócio não saiu do nada e o que a gente vem fazendo tem a sua origem aí eu lembrei de uma coisa muito louca em 2009 eu ia montar um negócio que era um site de serviços que é o meu primeiro site que é o Gol Motorrad que era na verdade ele ia chamar Moto X 360 esse site ele era pra galera entrar e ter todo tipo de serviço o cara saber onde tem tipo meio que um Google da moto aí só pra moto aí puta fiz pesquisa de campo não sei o que e tal voltei pra São Paulo com aquele negócio eu fui pra um evento pra você ter ideia foi um evento de São Lourenço um mega cycle de São Lourenço fazer uma pesquisa fizer uma pesquisa tem uma história bizarra nesse rolê aí que foi tipo entrei num puta rolê errado com uma galera grande a ver enfim aquelas coisas de moto só moto proporciona mas enfim aí eu consegui o objetivo que era fazer a pesquisa quando eu voltei pra cá aquilo não me convenceu a pesquisa porque era um negócio amplo demais era muito tipo de moto diferente aí eu fui visitar um cara que tinha ali na Leopoldina que chamava HD Pimenta conhece então tá lá em Pimenta então a gente tira o HD e tal aí eu fui lá e quando eu entrei na loja eu falei meu vou fazer uma experiência de compra o cara fazer uma experiência de compra eu vou entrar aqui o cara era especializado em Harley falei vou entrar aqui vou escutar os caras falar o cara quero comprar uma Harley o cara BMW na veia injetado aí falei cara o cara me deu uma aula falei pô olha só que louco especialização é sinistra sem empreender num nicho aí isso me caiu a ficha que aí eu montei a Gol Motor que aí surgiu uma história toda dentro do mundo do motociclismo desde 2012 tem essa parada desde 2009 mas enfim é muito louco porque as experiências de vida e de consumo me trouxeram muito a história de tipo eu vou empreender e seguir o caminho da moto empreender em moto só que empreender em moto é um desafio do caramba né a gente tava falando outro dia aí que a galera tá muito estabilizada no Brasil tá a loja de moto que é a venda e compra as outras coisas ainda é muito embrionário né muito conheço tem muito campo tem muita abrangência mas brasileiro tem um perfil de consumo muito louco tipo o cara ou ele ama ou ele odeia ele ama aquele negócio ele odeia que ele gosta ou é muito bom é uma bosta enfim não tem um bom senso no meio termo mas enfim cara eu acho que a Quintacinha nesse sentido trocar uma ideia obrigado de novo pela oportunidade que nem vão se estender demais porque o papo não é com nós sim o papo é que a galera aqui vai colar com a gente tem uma galera boa aí pra vir que vocês vão gostar garanto já tem algumas coisas pela frente vai a galera fala bem a galera desenrolada tem uma história boa pra caramba vai agregar tanto no mundo motociclístico quanto no mundo de empreendedorismo real não empreendedorismo bonito aquele que o cara eu sentei uma veia e fiquei melhorado em três anos aqui só tem os caras que comem merda os caras que estão lá por muito amor e acho que isso isso é legal de a gente colocar pra galera que vai acompanhar a gente aí então acho que o episódio zero é mais pra gente dar o start aí na história sem dúvida tá saindo hoje e é muito louco né uma conversa que ela passou de 10 minutos já tem meia hora quase é tipo é isso aí é fogo é fogo é isso aí Gui valeu é isso aí é isso aí então pessoal vocês que estão assistindo aí como falei é um negócio novo então a gente tá começando se você tem sugestão já deixa aí nos comentários se curtiu também deixa seu like se é novo aqui considere se inscrever aí também que seria bom dar aquela motivada extra pra nós aí saber que tá indo na direção certa então mas é isso aí vai ser um prazer dividir as telas aí com você Marcão e quem sabe até mais pra frente em estúdios ou coisas assim estúdios internacionais nunca se sabe objetivo nós temos empreender tem que ter objetivo sem dúvida sem dúvida beleza beleza então valeu galera por ter esse bate-papo inicial tamo junto bora rodar bora acelerar bora empreender e vamos que a vida leva a mais nos veremos toda quinta às sete e meia da noite é isso aí valeu um grande abraço até mais até mais é isso aí Tchau.